Fala galera, beleza? Mais um vídeo do canal Arbete Motovlog Parei aqui porque tava tendo uma treta aqui Tendo um assalto muito louco ali Esse cara encapuzado e tal Tá filmando Tá tendo aí, parece assalto com refém aqui Na Grande Circular O negócio tá meio sinistro Tem uns policiais encapuzados aqui Eu não sei como é que tá essa parada aqui Sei que sai do lado dessa Deixa eu ir pra sombra que eu tô todo encapuzado aqui também Que situação, hein? Não sei como é que vai ser Não sei se eu vou ficar aqui pra ver os caras se render Tem como sair não? Um barrancão desse aí Tem como sair não? Tem um barranco imenso Tá filmando Tem como sair não? Tem um barranco imenso aí atrás É, mano, o negócio tá meio sinistro aí dentro hoje Fica aí, tio Pessoal da Polícia Militar Não sei se força tática tá aí Acho que não Esse pessoal é encapuzado, meio louco Assalto com refém, meu querido Parada louca, velho, é sinistro Eu não sei quanto tempo eu vou ficar gravando Até porque eu Todo meu horário de trabalho Caraca, velho, que parada louca, velho Mano, não é quente não Tô usando esse capô aqui em Manaus, velho Acho que é meio Os caras fugiram Tudo indica Que os caras vazaram Parece que conseguiram fugir Olha, essa Polícia Militar é muito bacana É, meu brother O negócio ferveu aqui pro lado da Zona Leste Infelizmente, né Tinha que ser na Zona Leste E tudo indica que não pegaram os caras Tudo indica que os caras Vazaram, mano E se os caras vazaram É porque os caras estão armados Se os caras estão armados É porque eu não quero Estar perto deles É, mano Vamos dar um chega Tá uma movimentação doida Não quero parar pra ver E é isso aí É, eu te montou o vlog Pegando mais um flagrante aqui na Zona Leste É, infelizmente Essas coisas acontecem por aqui Não é mais Vamos que vamos, né, galera Infelizmente aconteceu E a gente tem mais Que seguir em frente E deixar que a polícia Faça o trabalho dela Ô, meu queridão Vai, vai, abençoado Vai, agoniado Faz coisa que não deve, né Gente boa Então é isso aí, rapaziada Peço aí que Deus abençoe cada um de vocês Espero que corra tudo bem Ali naquela situação delicada ali Espero que a polícia possa Fazer um ótimo trabalho Tudo indica que os moleques fugiram Mas eu não sei muito bem Falei por falar Beleza, rapaziada Peço aí que Deus abençoe cada um de vocês E até o próximo vídeo, falou? Falou, galera Um abraço